E aí galera, beleza? Fazer mais uma gente pro canal. Hoje nós estamos aqui no Oriente e nós estamos indo aqui ver se nós encontros no cemitério que tem aqui que se chama o cemitério da Finada Santa na Vila Progresso aqui, que o pessoal aqui da região conhece. Aí a gente vai lá falar a história um pouco da história, que a senhora chegou perdida e mostrar pra vocês lá. Show? Compartilhe o vídeo, dê seu like. Bora. E agora? Tchau. Agora tá no pacoteiro daí. A volta. Tchau. 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 Tá? 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 Passamos aqui no propósito. Oh propósito. Hã? Es que no propósito. Consegue? Tranquilo, né? Hã? 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 Nem eu? Rapaz, você não passa eu e aí não. Aposta. Aposta. Quanto é que você tem aí? Hã? Hã? Olha, Luíno, tá vendo que eu não consigo fechar essa calçada aqui não. Fechou ela aqui embaixo. Testaremos. Consegue ou não consegue? Não consegue. Hã? Hã? O que o homem não coloca aí dentro? Sacote. Sacote. Tchau. 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 Olha que tal? Seuга minutesar no cadeado aqui, vamos ver. Ixi. De raro, ó. Agora, como'é que entra? Tem que pular. 29... 1984. Olha ali a data que foi fundada, com certeza. Motion 31. Minha palestra do seu lado. Escreve não? É Check. Normalmente tá pular né? Porque tá fechado aí, tá trancado Já tem bastante catatumba também E a catatumba da mulher fica bem aqui Não é catatumba, né? Porque ele fizer só uma pedra Aqui tem umas garrafas de água O pessoal sempre bota Tem alguma coisa nesse litro, que eu não sei o que é Um jarro de flor Morreu já, tá bem, secou Tem a data não, hein? Tem, mas não dá pra entender 1960, né? É Quando que ela morreu? Maria, o quê? Maria é de Queiro dos Santos A gente vai dar uma Uma circola por aqui Mostra aqui onde tá enterrado o Catatumba Tem umas novinha, né? Aquela ali, ó É aqui Foi feita uma parra aqui, mas Acabou Aqui tá enterrado o meu avô e a minha avó também Essa catatumba aqui Ó Se a pessoa não olhar Diz que é a visagem, né? Tá ouvindo batendo aí Bem-vinda Ribeiro Que é o cemitério da Finada Santo Que tem aqui nos Procopes Ou Vila Progresso, né? É O cemitério aqui é antigo, mas ele é Se dá pra ver que ele é Tem pouca gente enterrada, né? Ele é bem antigo Que ele foi fundado quando O quê? O quê? Oxe Ele tem um conhecido, nossa Porque aqui, na época que a senhora morreu aqui É só um mata doida É que eu conheço Conhecia Rapaz Foi feita aqui? Foi Foi feita depois, né? Não, foi feita depois, né? Eu acho que foi aquela data lá É quando ele foi fundado o cemitério Hum... Tá no estoque Tá Mas tá bom O pessoal tá tudo limpando já, ó Daqui a pouco ele se queima Ou joga pra fora, né? Esse mato Cinco Hum... Parece que vão queimar mesmo É Já tá num... Tamo em agosto Aí daqui a pouco chega... Novembro, né? Aí tá tudo... Um ponto pra desfinado Hum... Casinho São de agosto Tá na saudade Quarta não é dos santos É Esse mato é dos santos Esse mato é dos santos Todo mundo é dos santos aqui Foi bem Falar aqui um pouco da... Da questão da senhora que morreu aqui, né? Eu não conhecia, claro Que a mulher morreu nos 60 Como aqui tem a data aqui, né? 1960 Que foi quando Acharam ela, né? O corpo já em... De composição Aqui na época O pai conta, né? O pai e mãe conta Que eles eram meninos Ele lembra da história E... Aqui era só mato A história que a gente vinha aqui mostrando na gravação Era só mato, né? Tinha algumas casinhas, mas era só as varedinhas Tinha achado não Aí ela sempre... Sempre vinha dos filhos que eram... Moravam no Corguinho E o outro no Oriente, né? É um poracinho até bom Aí... Ela sempre ficava vindo das casas dos filhos Aí uma vez... O inverno muito pesado Ela saiu de uma casa Vai pra casa do outro Só que não chegou, né? Ela andava sempre com um copinho Um canequinho E uma bengala Um chapéu, né? Isso é o papel do pai que conta Aí... Passou os dias Passou os dias e nada Aí foram procurar, né? As famílias foram procurar Aí... Quando encontraram Foi aqui nesse local Era mata 2 aqui Aí já acharam... Só acharam por causa dos urubus, né? Os urubus estavam voando em cima Aí quando acharam já estavam se decompondo Aí foram atrás de mais gente, né? Pra... Ou levar pro cemitério Ou dar um jeito de enterrar aqui mesmo, né? Aí quando foram que voltaram aí Era que tava mesmo Bem estragada já a carne, né? E tal Aí no local tinha O chapéu dela Uma bengala Que ela andava E... Na época Como hoje ainda tem Mas na época tinha demais mesmo Era mutuca, né? Que no inverno sempre tem por aqui Quem mora no interior, sabe? Aí ela dava com uns galhozinhos de catingueira Que era pra se abanar, né? Se plantar mutuca Aí tinha onde ela tava Tava lá os... Os galhos, né? A catingueira que ela usava Aí morreu de sede e de fome, né? E cansada também Já era bem velha Cansado, né? E... Devido a chuva também Ela morreu aqui nesse local Aí aqui fizeram... Não fizeram a catatumba, né? Enterraram, fizeram a cova Enterraram, como tem esses outros aí Aí fizeram só o buraco, enterraram Aí com o tempo fizeram essa pedra Aí botaram a data dela aqui A data e o nome É, ela morreu bem aqui mesmo Nesse local aqui Aí eles contam que aqui tinha um pé de... O pai até falou o nome da árvore, né? Que tinha aqui Uma árvore bem grande Ela morreu bem no pézinho da árvore mesmo Aí com o tempo eles limparam tudo, né? Aí tá aí Onde a dona santa morreu É por isso que se chama o cemitério da finada santa, né? Porque foi ela que... Através dela que fundaram o cemitério Não sei se tem alguém que conheça A história que esteja assistindo esse vídeo Se tiver Deixa aí nesse comentário O que é artifício que tem Se tem esse manifesto E é isso aí Isso aí foi a história do cemitério da finada santa Pra quem conhecia Ficou... Já lembrando E pra quem não conhecia Ficou sabendo agora Beleza? Vamos pra casa agora Valeu Valeu pela companhia de sempre E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like E comentar